75% da produção local em HD. Somos HD. Somos digital. Somos todos. Oi, boa tarde. Agora 2h35. Está com muito, muito calor hoje. Você já percebeu que o tempo está mudando por aqui? É que tem previdão de chuva forte para hoje à tarde. Você vê aí o céu de da Pactal, região da Avenida Paulista, o mês que estamos carregados, agora faz 30 graus e amanhã também vai chover por aqui. Mas dá uma olhadinha como é que está a fila na costa do estádio dos Palmeiras para o show de Puma Pátria hoje à noite. Os fãs enfrentaram muito sol e agora já estão preparados porque deve chover à tarde. Mas para esse pessoal, o sacrifício vai ter recompensa à noite. Vamos dar uma olhadinha agora no trânsito na Marginal Pinheiros, na altura da Raio Olímpica da USP. Você vê que embaixo, no sentido integrado, o trânsito está mais complicado. O radar volta com outras informações durante a parte. Tá bom. Aqui é a Luana Pio Rai. Eu quero te convidar para assistir o espetáculo Mania de Explicação, agora em São Paulo, com a direção de Gabriel Vilela. Sábado e domingos, às 16 horas. Vocês não podem perder. Apoio, rede robo. Caí de pé e que tentou, mas não conseguiu fazer contra Laura. E desistir isso do casamento com Marlos. Algo me diz que o carique vai entrar naquela interesse. Acabar com o casamento da Laura. Acho que eu não vou deixar isso aqui. Nem morro. Hoje, autoação. Renate aqui, Renate lá. Renate aqui, Renate lá. Renate lá, vem agora. Come on, come on, come on. Come on.